Ninguém ouviu um solução de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou O negro atuou Um canto de refalta pelos ares No quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de todos Um, dois, três, um Cuidado Oh, 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 oh. Canto triste sempre ecoou, veja que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Canto foi um canto de rebota pelos ares, quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora lutados e confidentes, pela quebra das correntes, nada de ator. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o novo dessa terra, quando pode cantar, canta de novo. E de guerra em paz, de paz em paz. E eu sou a noite e dia, venço o vencedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como solução de dor. Ai, mas que agonia, o canto de alegria, o canto de alegria, o canto de alegria, o canto de alegria. Ai, mas que agonia, o canto de alegria, o canto de alegria, o canto de alegria. Obrigada. Obrigada.